Se possível, quando mais aqui, pode ser? Nesse momento, vamos colocar as famílias que moram aqui nesse assentamento, colocar nas mãos de Nossa Senhora, que ela cubra com seu manto de amor todas as famílias, aquelas que têm Maria como mãe, e também todas as outras que não professam a mesma fé. Que Nossa Senhora interceda junto à juventude, que interceda junto aos casais, para que possam ser perseverantes na sua vocação matrimonial. Que Nossa Senhora interceda nessa rua, enfim, todos os moradores deste assentamento. E assim sendo, vamos rezar um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso, que estás no céu, seja o vosso nome, Vê a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva! Viva o povo que aqui reside! Viva! Viva a comunidade na qual tem Maria como mãe! Viva! Sério, sério, sério. Me fala aí com emoção dessa parada na sua casa aqui, na caminhada de Maria, nesse dia 13 de maio. Ah, eu sou suspeita para falar porque eu amo a nossa senhora, né? E receber ela aqui da minha casa, rezar com ela e pedir interceder por essa comunidade. O fato da gente que mora aqui nessa rua, aqui atrás, é maravilhoso. Só que eu agradeço.